Olá a todos, o meu nome é Jorge Pinto, tenho 31 anos, sou natural de Amarante e sou candidato às primárias do LIVRE pelo Círculo Eleitoral do Porto. Sou formado em Engenharia do Ambiente e estou atualmente a tentar terminar um doutoramento em Filosofia Política e Social, onde estudo as ligações entre o rendimento básico e condicional, a ecologia e o republicanismo enquanto a teoria política. Vivo no estrangeiro há mais de 10 anos, atualmente em Bruxelas, de onde faço este vídeo, aliás. Disse-vos na minha candidatura que sou um consumidor assíduo de batatas fritas e de banda desenhada e o local do crime é precisamente esta praça onde estou agora e quero falar-vos um pouco da minha candidatura que assenta precisamente nos princípios de ecologia, mas também nos princípios sociais, ou seja, uma ecologia social em que a igualdade social e económica é um pilar fundamental, porque não podemos ter a proteção da natureza, não podemos ter a proteção do meio ambiente enquanto houver estas desigualdades socioeconómicas entre todos nós. Por isso, a minha candidatura assentará nos princípios igualitários, nos princípios republicanos da liberdade, da fraternidade também e na ideia da interdependência entre nós cidadãos e entre nós e o meio ambiente. E é por isso que quero contar com o vosso apoio, quero ser uma voz ecologista, progressista, ecofeminista também na Assembleia da República, que por um lado traça claras linhas vermelhas ao modelo produtivista, que é um modelo fundamental da esquerda e da direita, e por outro lado traça também linhas verdes, ou seja, que defina caminhos para o futuro. Um futuro onde não sejamos reféns do crescimento económico, um futuro onde o extrativismo seja um modelo do passado, um futuro onde a economia assente na pequena escala, assente na autonomia dos homens e das mulheres nas cidades, nas aldeias, nas regiões, onde todos possam ter os seus próprios projetos, onde as cooperativas floresham, onde todos possamos também andar de bicicleta, que é aliás o que eu estou aqui a fazer, onde a cidade seja de todos e de todas, onde o direito à habitação seja uma realidade e onde possamos realmente passar para um modelo pós-produtivista, em que todas e todos consigamos viver o tipo de vida que queremos viver. Muito obrigado, conto com o vosso apoio, até breve.